Bem galera, o terceiro jogo aí pessoal que eu separei pra gente tá fazendo aí uma breve análise e deixar aí palpites de futebol para hoje dia 27 aí de fevereiro de 2023, segunda-feira. Galera, temos aqui a Super League lá da Dinamarca, jogo vai daí pela 19ª rodada, time aqui do Midtland, efeturando time aqui do Broadby. Pra esse confronto, o time da casa é considerado aí favorito pra vencer, tá galera? E a partir também das 15h, tarde aí pessoal, da segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023, tá previsto pra rolar a bola aí pra esse jogo. Na atual classificação geral, galera, a gente tem aí o time da casa na 5ª colocação com 26 pontos, o time aí visitante é o 9º colocado com 24 pontos, beleza? Esse jogo aqui galera, o que a gente vai tá analisando é aqui as 5 últimas partidas mais recentes aí do time do Broadby, o time visitante. Nas últimas 5 foram confronto que a gente assistiu em média mais de 2 gols e meios por partida e como vocês observam também das 5 últimas partidas mais recentes aí desse time visitante, foram confronto que a gente assistiu mercado de ambas marcas, tá bom? Bom, antes de eu estar deixando o palpite aqui pra esse jogo, galera, eu tenho que também deixar ressaltado que aqui galera, é um clássico lá da Dinamarca, tá bom? E clássico, como vocês sabem, pode acontecer de tudo, pode ser que seja um jogo de 0x0 ou um jogo aqui de 1x0 para qualquer um desse time, tá bom? A gente vai contra a tendência. Primeira opção de investimento pra esse jogo, a gente vai tá buscando aí o mais de 1 gol e meio, pra você que é um pouco precavido. Segunda opção, pelas últimas partidas aí do Broadby, a gente vai também buscar o mercado de ambas marcas. Terceira opção de investimento pra esse jogo também, a gente vai tá buscando o mais de 2 gols e meio também aqui nesse jogo, tá bom? Like no vídeo, vamos para o próximo palpite. Tchau. Tchau. Obrigado.